Você sabe aquela purpurina que todo mundo usa para se enfeitar? É, o glitter. Bom, em festas, carnaval e até em anos de copa, o uso dela se torna muito recorrente. Vamos ver o que o pessoal diz sobre o glitter? Eu amo glitter, sim. Um glitterzinho não pode faltar. Mas você sabe do que é feito? Eu não sei. Mas você sabe do que é feito o glitter? Não, não sei. Não faço a mínima ideia. Então, você sabe quem é que fabrica o glitter? O glitter? O químico? Mas você sabe quem fabrica o glitter? Não sei. Mas deve ser um engenheiro, não? O glitter é um microplástico do tipo copolímero, coberto por uma fina camada de alumínio ou outros materiais, como óxidos metálicos. Por exemplo, o titânio. Ele também é cortado de um jeito muito específico, do tamanho de 1 micrômetro quadrado e no formato hexagonal, para refletir melhor a luz. Na produção do glitter, assim como em qualquer outro processo industrial, é indispensável o planejamento para o processo produtivo. E também o controle da qualidade, para que normas de segurança e higiene sejam cumpridas. Esse é o papel do engenheiro químico, aquele que planeja, desenvolve e gerencia projetos industriais, para que matéria-prima seja transformada em produtos para o nosso cotidiano. O engenheiro químico é um profissional que trabalha na pesquisa, desenvolvimento, execução e fiscalização de processos que transformam a matéria-prima em algum utilitário para a humanidade. As ciências exatas fornecem conhecimento essencial para o engenheiro químico, em que o balanço de massa e também o balanço de energia nos dão uma melhor ideia de como funciona o nosso processo. A área da atuação do engenheiro químico é das mais diversas, variando para a extração do petróleo até processos computacionais avançados. Muitos dos utensílios que nós utilizamos no nosso dia a dia passaram por algum processo onde o engenheiro químico está relacionado, como por exemplo as roupas que nós usamos e até mesmo os alimentos que consumimos. O glitter também é um exemplo de um processo que é controlado por um engenheiro químico. O fato do engenheiro químico atuar em locais de risco, como indústrias, petrolíferas ou até mesmo laboratórios, traz à tona o questionamento, será que é mesmo uma profissão segura? O engenheiro químico também trabalha com coisas muito perigosas e produtos essenciais para a vida humana, como os alimentos. É por isso que é necessário um controle de qualidade, tanto para garantir a segurança dos engenheiros, dos trabalhadores da fábrica e também do consumidor do produto final, o que é tudo, claro, uma responsabilidade do engenheiro químico. As indústrias têm papel importantíssimo para a geração de empregos e desenvolvimento urbano, porém, a sustentabilidade industrial ainda é um grande desafio para os engenheiros químicos, que buscam cada vez mais diminuir os impactos ambientais. O glitter biodegradável é um exemplo disso. Também chamado de eco-glitter, ele é produzido a partir de produtos naturais que não agridem a natureza, como sal, gelatina incolor e até algas marinhas. Se interessou por essa profissão tão importante na produção do glitter, venha conhecer o Instagram do American Institute of Chemical Engineering de Curitiba.